Hoje eu vou mostrar pra vocês um dia comigo, um dia simples, normal na minha vida, mas muita gente me pergunta como é que é a minha rotina, então eu vou mostrar um pouquinho do corre de hoje pra vocês. E agora corrido? Corrido, mas a gente vai aqui, a gente vai pra academia, traz a mãe, traz os filhos, enquanto eu vou no corre malhar um pouquinho, porque hoje o dia tá cheio. A mãe veio do Rio e coloca a mãe o quê? Pra brincar com os pequenininhos enquanto a gente tá malhando. Só pra mostrar pra vocês uma coisa, a minha mãe tá com as crianças enquanto eu tô malhando e ela tá brincando com eles aqui, olha só. Por exemplo, quando você nasceu, você nasceu no dia 1º de agosto, não foi? Aí o Teodorinho ia nascer bem pertinho do seu aniversário. Olha isso, olha só esses momentos, olha, esses momentos especiais na vida da gente. Eu amo ver a minha mãe com os meus filhos. É um momento especial pra mim, são momentos mágicos, únicos, especiais pra mim, poder ver. Isso aqui, olha, ela está explicando, olha. Então o dia especial da menina é o dia 1º de agosto, que é o aniversário, que é o jeito que ela nasceu. Que coisa mais gostosa. E o dia do Teodorinho é 25 de agosto. São momentos especiais, momentos únicos da nossa vida. Agora sim, olha a situação da pessoa. Olha a situação da pessoa. Olha, olha que maravilha. Por isso que eu amo essa toalha, gente. Porque ela é o quê? Ela é praticamente um aconchego, um abraço. Olha isso. Essa coleção nova aqui, ó, da Karsten. A única, muito maravilhosa. E única mesmo, viu? Porque é tão difícil a gente achar uma toalha gostosa, que abraça a gente, dá aquela sensação de conforto, de maciez, de toque, de absorção, que vocês viram que eu passei. Tchau, né? Porque eu detesto aquela toalha que você passa e fica espalhando. Não fica espalhando a toalha da Karsten, não espalha. E essa única aqui, ó, maravilhosa. Bem única mesmo. E agora, vambora. Partiu, que já está só começando, está de manhã cedinha. E agora, vambora. Eu já estou no pique, acelerada. Vamos aproveitar esse momento de intimidade que estamos hoje fazendo o quê? Um dia da mamãe aqui. Queria mostrar pra vocês um cantinho muito especial pra mim. Eu falo muito com vocês daqui. Tá bagunça. Tá bagunça. Mas é o meu cantinho. É o lugar onde eu me maqueio. Onde eu converso um monte com vocês. Então, eu queria aproveitar esse momento de intimidade entre nós. Vou mostrar pra vocês o meu cantinho. Prontinho. Já estou sentada no meu cantinho. E eu queria rolar uma coisa pra vocês. Porque muita gente fala pra mim assim, mas por que você não pediu pra alguém gravar pra você? Pediu pra um câmera fazer pra você? Gente, eu, desde que eu fiz o canal, eu fiz pra estar perto de vocês. Pra me sentir mais próxima. Pra sentir que eu faço por vocês. Assim como eu recebo tanto amor de vocês. Eu queria retribuir. Eu fazendo as coisas. Muito de eu não querer que ninguém me filme. É porque eu acho tão íntimo. Tão pessoal. Tão agente. Que eu prefiro eu mesma fazer. Então, tipo, agora eu apoiei o celular aqui. Pra poder falar com vocês, assim. Aqui diretamente do meu cantinho. Então, só pra vocês entenderem. Porque aí, quando tem uma convidada, por exemplo, no canal. Aí, não dá pra fazer assim. Aí, eu tenho que contratar uma equipe. Ok. Qual a armada aberta? Meu marido. Tem mania de deixar a armada aberta. Olha aqui. Esse é dele. Juro que é dele. É a camisa social. Aquilo ali. Voltando, então, o que eu tava falando. Ah, aí eu tenho que ter outra pessoa filmando. Mas, quando é vídeo nosso, assim. Eu prefiro eu filmar. Eu fazer selfie. Eu falar com vocês diretamente. Entendeu? E agora, eu vou fazer uma maquiagem rapidinha. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Um dia. No balé. Da minha lindinha. E eu lá de mamãe babona. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Um dos papéis que eu mais gosto de exercer. É escalar de mamãe babona. E lembra que eu falei pra vocês da minha toalha? Da toalha que eu tava na academia. É a linha única da Castem. Que eu amo. Sou apaixonada por essa linha. Que ela tem um toque macio. A absorção dela é maravilhosa. E, gente. Vamos combinar que a chatualha. Que tem uma absorção maravilhosa. Um toque macio. Então, é a coisa mais fácil, né? Eu achei. E agora, essa linha única. É muito legal. E eu queria aproveitar. Pra falar com vocês. De momentos únicos da vida. Eu devo dizer que eu tenho vivido vários momentos únicos, assim. Agora, nesse momento. Levando a Melinda pro balé. Com a minha mãe e meu pai junto. E tal. Devo dizer pra vocês que várias vezes me dá uma lembrança de quando eles nasceram. E eu vejo, assim, a história se repetindo, sabe? E são momentos únicos e especiais na vida. Eu vejo, assim, minha mãe brincando com a Melinda e o Teodoro. Eu acho emocionante. É muito legal. Eu lembro... Ah, eu lembro do inicinho. Quando eu tive os dois. Quando eles nasceram. A reação da minha mãe. Meu pai. É muito especial. São realmente momentos... Mágicos e únicos na nossa vida. Hoje, por exemplo. Eu vou lá ver minha filha dançar balé. Eu dançava balé. E eu lembro da minha mãe me olhando dançar balé. Daí, hoje, eu vou com a minha mãe ver a minha filha dançando balé. Ah, é muito legal. Eu vou continuar maquiando aqui. Vocês viram, né? Que eu fiz aquela maquiagem. Que eu mostrei no canal esses dias. Que é uma maquiagem mais, assim, dia a dia. Eu até acabei fazendo um pouco mais forte. Que hoje à noite, na verdade, eu tenho churrasco aqui em casa. Como eu acho que eu já vou acabar ficando direto com essa maquiagem. Eu vou... Eu acabei até carregando um pouquinho mais. Que hoje, quem vai fazer o churrasco é o meu marido. É isso, gente. Eu vou correr. Porque senão eu vou ficar muito atrasada. Que agora a gente ainda vai almoçar. Ah, queria aproveitar pra falar uma coisa muito importante. Já que a gente tá nesse momento muito íntimo. Acabei me emocionando falando dos meus momentos únicos. Momentos únicos que a gente vive na vida, né? E queria aproveitar também pra falar o seguinte. Muita gente me pergunta por que que a maioria das vezes na foto eu tô com a Melinda no colo e o Michel com o Teodoro. Gente, é o seguinte. Menino não para. Ele não para no colo. A Melinda, ela fica quietinha. Ele não para. Ele fica querendo se jogar e tal. E ele é muito mais pesado que ela. Então, eu pego muito ele no colo. Mas muitas vezes o Michel pega por quê? Porque ele é mais pesado. Porque ele fica se mexendo pra caramba. Meio que se jogando no chão. Então, eles acabam se entendendo ali nessa coisa. Ha, ha, ha. Entendeu? E outra coisa. O Teodoro, eu sei que ele é muito apaixonado por mim. Que ele me ama muito. Que eu sou a amezinha dele. Mas ele é alucinado pelo Michel. Então, muitas vezes também, ele pede pra estar no colo do Michel. Só pra vocês entenderem e pararem com essa maluquice de falar. Com certeza quem tá assistindo o canal não é uma dessas pessoas que vai lá no Instagram falar esse tipo de bobagem. Ou esse tipo de observação. Enfim. Mas, se você conhece alguém que já falou isso, explica pra mim, por favor. Fala pra pessoa. Que é o seguinte. O Teodoro pesa uns 2kg a mais que a Melinda. E ele não para quieto no colo. Então, às vezes, é mais fácil pro Michel lidar com ele no colo. Principalmente quando a gente tá num lugar público, numa correria, andando pra caramba e tal. E segundo, que o guri é apaixonado pelo pai. E aí, quando o pai tá em casa, ele fica num chamego sem fim, tá? É isso. Agora eu vou correr, que eu tô pronta. Vou só passar um rímel e vou levar minha pequenininha no balé. Beijo, até já. Chegamos no balé. Estamos aqui. Gente, eu vou mostrar só um pouquinho. Eu não posso mostrar porque tenho filho dos outros aqui, das outras pessoas. Tem que respeitar. Olha aqui. Olha aqui. Essa aqui é. Essa aqui é ela. Fazendo um alongamento. Eu não aguento, mamãe. Olha. Ai, meu Deus, que alongamento. Não parou não, gente. Tá alongando até agora. Olha lá. Pronto. Ai, pronto. Alongou. E depois do balé, toda vez a gente faz um lanchinho. Um lanchinho bem gostoso. Um lanchinho de pós-balé. Um momentinho muito, esse nosso, muito delícia. Eis que num dia como esse, voltamos do balé. Já fizemos o nosso lanchinho, que a gente adora fazer o nosso lanchinho, nosso momentinho especial. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar para fazer uma prova de roupa, porque seis e meia da tarde é a hora que as crianças tomam um banho. Então eu aproveito para marcar algumas coisas que eu preciso. No caso, hoje teremos uma prova de roupa. Hoje teremos Bibi. Olha ali. Hoje teremos Bibi. Ai, que maravilhosa, gente. Bibi na vida é uma coisa bem maravilhosa. Já estou com o meu roupão mais uma vez. Aqui, ó, o meu roupão da Kasten, que me acompanha, que me abraça, que cuida de mim, que me protege desse frio. Já estou com o meu roupãozinho. Eu só falei para a Bibi que ela só me vê com roupa depois que eu faço as provas de roupa. Porque geralmente quando eu atendo a Bibi, eu estou de roupão. Porque eu acho mesmo, realmente, muito mais prático. Né, Bibi? E aí eu estou de roupão já, pronta para fazer a nossa provinha. Temos o quê? Temos em torno de uma hora para fazer uma prova, que é o tempo que as crianças vão tomar um banho, eles brincam. Enfim, esse momentinho gostoso. E agora para encerrar a noite, gente, que maravilhoso. Já estamos aqui, ó, preparando um churrasquinho. Coisa mais gostosa. Mas, gente, estou muito arrasada. Sabe por quê? Porque eu não mostrei o quê? O churrasco, o grande evento da noite. Sacanagem, hein? O grande evento do dia. Fiz com tanto carinho o churrasco. Eu sei, marido. Mas sabe o que é? Eu fui viver o churrasco. É, verdade. Eu fui curtir o churrasco, entendeu? E aí eu acabei não mostrando o churrasco. Vocês me desculpam. Mas olha, foi um churrasco muito delicioso, muito maravilhoso, muito incrível. E pensa na alegria dos nenéns. Só o olhinho. E é isso. Os nenéns já estão dormindo. A gente já colocou eles para dormir, porque agora já está muito, muito tarde. E eu vou tirar essa maquiagem e vou lá dar um beijinho de boa noite. Eu já estou aqui com o meu look favorito. Ó. Esse é o favorito mesmo. Ó, meu roupãozinho gostoso. Ele é muito gostoso mesmo, muito macio. E eu amo. E, bom, eu vou lá dar um beijinho dos nenéns. Vou mostrar para vocês o beijo dos nenéns. Ó, agora. Olha que gostoso. Tem um bebezão dormindo ali. E agora aqui, ó. Tem uma bebezona. Uma bebezona bebida aqui. Que gostoso. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pera aí. Pronto. Agora então é isso. Espero que tenham gostado do dia de hoje. Um dia comigo, um dia simples na minha vida. Um dia gostoso em família. Um dia que eu aproveitei muito. Que eu fiz um monte de coisa. E que principalmente eu consegui curtir bastante. Esses momentos únicos e especiais na minha vida. Onde eu posso reunir minha família. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Se identificado também. E é isso. Beijo. E até semana que vem.